Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonada por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Rindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro corpo ou outro cais Sobrevivendo às temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Abandonada por você Apaixonada por você Vem ver o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia Abandonada por você Abandonada por você Abandonada por você Leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim? Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Em outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos cenourais Essa paixão ainda me guiar Abandonada por você Apaixonada por você Eu desejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia Fá, 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 fá Perceição Viva Johnny Hook!